Entrevista com o treinador Argel Fux, Botafogo que se prepara para o duelo contra o Oeste em Barueri no sábado. Argel, primeira pergunta, você fala que pode reeditar a campanha do primeiro turno após a sequência de duas derrotas, mas os mandos são invertidos e para isso terá que vencer o Criciúme e o Tuano Fora. Botafogo tem condições de mudar o seu aproveitamento fora de casa, já que até agora conta com uma vitória apenas? Bom, primeiro nós temos que pensar no jogo do Oeste, não do Criciúme, do Ituano, o jogo do Novo Horizontino aqui, por exemplo. Nossa preocupação é o jogo com o Oeste, jogo difícil, jogo duro, complicado e nós temos que buscar a recuperação. E quando eu me referi ao primeiro turno, nós tivemos duas derrotas seguidas e no terceiro jogo a gente conseguiu buscar a recuperação. E agora, por coincidência, o terceiro jogo é contra o Oeste e é um jogo duro, um jogo difícil. Então, nós temos que pensar nesse jogo do Oeste, não adianta nós pensarmos lá na frente, vamos pensar jogo a jogo. Argel, o Botafogo, esse jogo que você considera um divisor de águas para o Botafogo na tabela de classificação, porque se empatar ou perder, ele pode continuar com chance de classificação, mas as chances diminuem muito. Nós temos que pensar no jogo, aqui a gente não pode saber o que vai acontecer. Nós trabalhamos a semana, precisamos buscar uma recuperação dentro do campeonato, sabemos que é um jogo importante, é um jogo difícil, jogo duro. A gente briga pela classificação, o adversário briga pela permanência no campeonato, então a dificuldade é a mesma, um time brigando para não cair e outro brigando para classificar, e a responsabilidade é a mesma. E a gente sabe que o Oeste tem uma boa equipe, o jogo aqui no primeiro turno foi difícil, foi duro. Foi ser jogado aqui às 11 horas da manhã, nós ganhamos 1 a 0, o adversário também, o Oeste também teve chance para fazer o seu gol. Então, não existe jogo fácil, é só você analisar o Oeste. O Oeste ganhou do Figueirense, dentro de casa. O Oeste fez uma partida que eu vi contra o Novo Horizontino, que não merecia ter perdido. Estava 2 a 1 e no lance seguinte, acertou a bola no travessão, poderia ter feito 2 a 2. E depois teve um outro lance, poderia também ter empatado o jogo. Então, é um equilíbrio muito grande, é muito difícil. Nós sabemos da dificuldade que é jogar lá contra o Oeste. Eles têm bons jogadores, é uma equipe experiente, uma equipe rodada, com jogadores já que jogaram em vários lugares. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar nesse jogo e buscar a nossa recuperação. Não adianta a gente ficar pensando nos jogos subsequentes. Não, nós temos que pensar nesse jogo e pensando jogo a jogo. E sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Ainda mais que a gente vem de uma derrota e nós precisamos buscar a recuperação. Major, qual é o risco de enfrentar um time em um jogo como esse, em que o adversário não tem praticamente mais nada a perder, ele pode arriscar tudo? E de que maneira o Botafogo pretende aproveitar esse momento do adversário? Como o adversário não está rebaixado, o adversário matematicamente tem chance. Então, nós temos que ter respeito com o adversário, respeito com o Oeste. Com a equipe, com os jogadores, com o treinador que está lá. Então, nós temos respeito, sabemos da dificuldade. O adversário está brigando para não cair e nós estamos brigando para classificar. Agora, vai me dizer qual é o mais fácil? Para mim, os dois são difíceis. Nós vivemos isso aqui no Campeonato Paulista. Quando eu cheguei aqui no Botafogo, nós brigávamos toda a partida para se salvar. Então, a gente sabe da dificuldade que é. Então, o adversário briga por uma coisa, nós brigamos por outra. Agora, o nível de exigência e o nível de responsabilidade é igual, de importância. É muito importante para o Oeste? Claro que é importante. É muito importante para o Botafogo? Claro que é importante. Então, nós precisamos do resultado, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí dois resultados favoráveis fora de casa. Nós ganhamos lá do Paraná e nós ganhamos e empatamos com o Figueirense. Então, é difícil, a gente sabe da dificuldade. E agora a gente sabe que os dois times vão jogar para frente, porque o empate para eles também não interessa muito. Para nós também não interessa muito. Pode acontecer. Agora, nós precisamos buscar a recuperação dentro do campeonato. Agião, muitos jogadores falaram em desatenção do time nesses últimos jogos. Como você tem trabalhado para que isso possa mudar daqui para frente? E aproveitando, você mesmo citou dos gols sofridos em cobrança de escanteio. Como coibir isso, como evitar isso, principalmente com os retornos dos zagueiros de Diego Guerra e Fabão? Olha, primeiramente, a gente trabalha muito a bola aérea. A gente trabalha muito a bola aérea. Inclusive, hoje, trabalhamos 30, 40 minutos só de bola parada ofensiva, defensiva. Então, a gente faz esse tipo de treinamento. Agora, vai acontecer? É claro que vai acontecer. Então, a gente cobra essa atenção, a gente alerta, a gente mostra um dia antes na palestra para a gente analisar o adversário. Na sexta-feira à noite, a gente vai, depois do jantar, passa o vídeo para os atletas, mostra os pontos fortes do adversário, os pontos fracos do adversário. Então, a gente trabalha em cima disso. Agora, a bola parada tem definido. Eu assisti Santos e Atlético Paranaense Santos. O Atlético ganhou do Santos na Copa do Brasil. Um escanteio, o rapaz puxou na frente, deu uma casquinha. O Kaiser entrou e fez o gol da vitória. Então, a bola parada tem definido em todas as competições, inclusive na Copa do Mundo. Então, cabe a nós, treinadores, e a gente trabalha, e eu particularmente trabalho, e muito, essa bola parada. E quanto mais você trabalha, tanto a bola parada ofensiva, como a bola parada defensiva, você tem chance para fazer gol no adversário e você diminui a chance de você tomar o gol.